O projeto que será apresentado será a síndrome de caracterização de cristal de 1-10-anatrolina complexada com prato. Eu estou a insistir em Nessuva Cunha e o meu orientador foi o professor e doutor Denis Oliveira Luiz Santos. O crosse é uma doença considerada estigma de mortalidade e sofrimento. Na terapia oncológica, compostos com ter metais, como a cispatina, base de platina, oferece vantagem de ter sua capacidade de atuar como profarmo. Durante a cispatina, ela faz um efeitos colaterais significativos. Mesmo assim, o sucesso desse metal, ele trouxe consigo um crescente interesse em outros medicamentos a base de metais, como desde o derivado de prata e só para as promessores, principalmente pelo seu potencial antitumoral e antimicrobiano. E complexados com a prata, que, com sua estrutura heterocíclica, plano permite que ela se intercalhe no DNA e reivindicam as células cancerígenas. Então, o objetivo deste trabalho foi sintetizar e caracterizar a sintagina de hidratrolina complexada com prata a fim de estudar suas propriedades estruturais e térmicas com o intuito de utilizá-los como antitumorais. Para a síndrome de caracterização do cristal, foram utilizados os materiais e equipamentos de laboratório de fração de raios-x da Universidade Regalado Maranhão, Campos Alvançado. Em um bag de 50 ml, de um mistrato de prata, ele foi solubilizado em 10 ml de uma solução de acetona e metanol na proporção de 1k1, protegido da luz. Já a hidratrolina foi solubilizada em uma solução de 5 ml de acetona com 5 ml de metanol na proporção de 1k1. Esses compostos foram solubilizados por agitação magnética. Após a solubilização dos compostos, a solução de hidratrolina foi adicionada a bota-bota à solução de hidratas de prata, ainda sobre a agitação magnética, foi obtido então um precipitado amarelo que, em seguida, foi filtrado. Esse precipitado foi levado a estufa a 35 graus, devidamente protegido da luz da que não houve essa oxidação da prata, até que o solvente evaporasse completamente. Após essa evacoração, o precipitado foi dissolvido em acetona metanol na proporção de 1k1, foram novamente revolto em um papel alumínio, com pequenos furos, e esse foi medido em estufa, uma temperatura constante de 35 graus, e os cristais cresceram em aproximadamente 7 dias, resultando em cristais de coloração amarelo. Para a caracterização do cristal de prata complexado com fenantrolina, foi utilizado a análise estrutural e análise estérmica. Dentro da estrutural, nós temos o DRG, que foi utilizado em meio dos quilvers, a temperatura ambiente e a função da temperatura. As análises externas foram utilizadas a TG, a TTA e a DSC. A caracterização da estrutura do cristal foi realizada com DRG, e os dados obtidos passaram por refinamento, como demonstrado na figura A, onde foi possível comparar o de patrograma experimental, a linha vermelha, e a diferença entre os dois se encontra na linha azul. Os resultados de corpabilidade do refinamento são RWP 12,37, RP 12,08 e S2,62. A figura B apresenta a célula unitária, onde possui os moléculas por célula unitária. Cada molécula apresenta um átomo central de prata ligada a nitrogênios de moléculas de fenantrolina, possui na endogrupos de nitratos não coordenados. Através do refinamento, foi possível gerar uma tabela que revela que o cristal se cristalizou no sistema otorâmico, com o grupo espacial FDD, contendo oito moléculas por célula unitária, com os parâmetros de rede que se mostram na tabela. Esse resultado se evidenciou a correspondência das intensidades observadas no material em estúdio, com as matérias de experiência, além de revelar uma boa qualidade no refinamento dos átomos. Para os análises de TG e DT-A, usou-se 2,68 miligramas de massa do cristal, sob a forma de pó, em um intervalo de temperatura de 30 a 800 Gc. De acordo com o gráfico, nosso equilíbrio de perda de massa ocorreu entre 343 a 358 Gc, onde houve uma perda de massa de quase 50% da massa inicial, o que equivale a massa relacionada à base de natrolina e de uma molécula de nitrato não coordenado. Além disso, a curva de DT-A é possível observar dois eventos de um hidotérmico em 343 Gc, seguido por outro hidotérmico de 358 Gc, apresentando assim a relação entre os dados apresentados na curva TG, mostrando assim uma concordância que foi observada na literatura, onde é possível visualizar uma eventos de um hidotérmico em 358 que pode estar associada da composição do material. A análise TSC também, realizada no intervalo da temperatura de 300 a 400 Gc, também foi em concordância com os dados mostrados na curva de TG e DT-A, onde mostra um pico de um hidotérmico localizado em 349 Gc, corroborando com os resultados obtidos na análise de TG e DT-A. Concluindo, custodem compro a obtenção de fichais de um hidotérmico complexado com o trato, por evaporação no lente de solvente ao longo de 7 dias, A análise TSC confirmou a visualização do sistema automônico no grupo spatial FDD com oito moléculas por célula unitar em concordância com a literatura, a cubos de TG e DT-A e DT-A indicada estabilidade térmica até 343 Gc, seguida pela decomposição da fenotrolina e liberação de uma molécula de insátil no coronar. O complexo de fenotrolina com casa demonstrou estabilidade promissora para a utilização como anidia de tumoral após os análises e estudos. Aqui são algumas referências utilizadas no trabalho. Obrigada pela atenção e até breve.